Tá ligado, Fábio? Eu já fiz vários concursos públicos e nunca passei. Acho que vou desistir. Ei, desiste não. Presta atenção nesse vídeo. Olha só, gente, eu sei, tem muita gente que vem aqui no meu Instagram desanimada, vem com pensamentos que concurso público é difícil, que é muito concorrido, que eu não vou conseguir, sabe? Pessoas que estão desanimadas com muitos concursos. Pessoas que fizeram vários e vários e vários concursos. Eu consegui aqui encontrar já pessoas que fizeram 5, 10 concursos públicos e reprovaram em todos. Eu mesmo já fiz, sabe quantos concursos? Aternes, a meu sonho de ser policial, 48 concursos. Inclusive tem um cardzinho, tem um botãozinho aqui em cima, onde tem um vídeo que eu conto essa minha história de reprovação em 48 concursos. Depois você pode assistir esse vídeo que a gente vai colocar um cardzinho bem aqui, tá bom? Mas agora eu quero conversar com você. Olha só, você já parou pra pensar que se você continuar fazendo as mesmas coisas de concurso pra concurso, os resultados vão ser os mesmos? Então, para pra pensar. Se eu faço as mesmas coisas, sempre, sempre vão vir os mesmos resultados. O que você acha que você tem que fazer de um concurso para o outro? Mudar a forma de agir? Mudar a forma de estudar, de se preparar? Eu posso dizer pra você que eu passei 48 concursos da minha vida reprovando, e eu de um concurso pro outro, eu estudava sempre do mesmo jeito, estudava sempre pros mesmos erros. E eu quero colocar na tua cabeça que se você não corrigir esses erros de concurso pra concurso, sempre vai vir o resultado reprovação. Fábio, me dá uma dica aqui, o que eu tenho que fazer aqui agora? Gente, primeira coisa, primeira coisa, é tentar destravar um pouco a tua mente em relação a isso. Então, você não vai conseguir. Que concurso é difícil, que concurso é muito concorrido. Tira essas crenças na cabeça, tá? Puxa pra dentro de você, sim, eu vou conseguir. Eu só tenho que encontrar a metodologia correta de estudo. E a metodologia correta é o que as pessoas fazem pra conquistar a aprovação que você vai ter que fazer o mesmo. Sabe, existe uma coisa chamada modelagem. Você tem que modelar uma pessoa que chegou lá no topo. Qual o caminho que essa pessoa percorreu pra você seguir o mesmo caminho? É essa virada de chave que você tem que procurar. Não ficar procurando o material, qual o melhor material, qual o melhor curso, não sei qual o melhor professor daquela disciplina. Não te foca muito nisso, que é o caminho da aprovação. Foca em metodologia. O que as pessoas que passam esses concursos fazem pra você fazer o mesmo? Eu já posso dizer, a metodologia são três coisas. Você tem que estudar os assuntos, centralizando eles em um só lugar. Estudar os assuntos que eu chamo ovos de ouro, tá? Vou gravar um vídeo aqui no nosso canal, falando melhor sobre isso. Você tem que revisar e você tem que fazer simulados. Então, estudo, estudo os assuntos, ovos de ouro, revisa, simulados. Cara, se você faz esses três passos, eu tenho certeza que você vai conquistar a aprovação. E provavelmente você, por ter feito vários concursos, deve estar pisando na bola em uma dessas três etapas. Estudo, revisão, simulados. Comenta aqui nos comentários se você está utilizando essas três etapas nos dois estudos. Fábio, eu só estudo, eu não reviso nem faço simulado. Fábio, eu só estudo e reviso, estudo e reviso, eu não faço simulado. Ou seja, se você errar uma dessas etapas, reprovação, reprovação. Então, comenta aqui se você está pisando na bola em alguma dessas etapas, se você já utiliza essas etapas aqui que eu acabei de citar. Vai lá no meu Instagram, arroba deltafabosilva. Não deixa de me seguir, tá? Que eu posto muitos conteúdos para você, ajudar você a realizar teu sonho. De fazer parte, quem sabe, da Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Federal. Vamos juntos!